E arrancar os trabalhos das Jornadas Portuárias da Enapor 2022, que estão a acontecer na Ilha da Boa Vista. Para o presidente da empresa, as Jornadas Portuárias, interrompidas em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Com estas Jornadas, a Enapor pretende que seja criado um fórum de discussão e atualização de temas pertinentes e de utilidade para a empresa. As Jornadas Portuárias da Enapor arrancaram ontem. Todos os responsáveis das ilhas estão presentes no encontro que serve para discutir temas diversos da empresa com vista à dinamização e modernização dos portos nacionais. A abertura das Jornadas Portuárias aconteceu na manhã desta segunda-feira. Para o PCA da Enapor, Alcílio Lopes, os dois últimos anos representaram um grande desafio. As Jornadas Portuárias reiniciadas em 2017 na Enapor e que devido à pandemia foram interrompidas em 2020, em vésperas da sua realização precisamente nesta ilha, têm sido extremamente importantes. Estas Jornadas pretendem ser um fórum de discussão e atualização de temas pertinentes e de utilidade para a empresa. Também pretendem ser uma oportunidade para proporcionar o contato, o encontro e a comunicação com debate e partilha de conhecimentos e experiências, ideias e projetos entre os diversos responsáveis e profissionais, tendo em vista a dinamização e modernização dos portos nacionais. A Enapor comemora este ano o seu 40º aniversário. A vereadora Nádia Santos, em representação da Câmara Municipal, destacou a importância que os portos de Cabo Verde têm no processo de desenvolvimento da Boa Vista uma ilha cuja base de economia se sente no turismo e na prestação de serviços que, segundo a vereadora, seriam possíveis sem os serviços que o Porto de Salrei presta no processo de abastecimento da ilha. O novo porto de Salrei, o Cais 2, construído em 2015, com 160 metros de comprimento, veio revolucionar a vida económica e social da Boa Vista, procurando responder à demanda do potencial turístico e ao desenvolvimento e incremento do tráfico marítimo. O ministro do Mar presidiu a cerimónia da abertura do evento. Abraão Vicente deseja que, no final das jornadas, os resultados respondam à questão central sobre o papel da Enapor na transformação e desenvolvimento de Cabo Verde. A retoma económica do setor marítimo no contexto pós-pandemia e no contexto de guerra, os desafios e oportunidades do conceito de portos digitais e azuis, bem como a economia azul, constituem hoje temas incontornáveis da atualidade, correspondendo aos anseios do desenvolvimento socioeconómico sustentável, ancorado no propósito de reconciliação dos conflitos reais entre a economia e o ambiente e entre o presente e o futuro. A quarta edição de Jornadas Portuárias, que acontece na Boa Vista, decorrem sob o leme Portos de Cabo Verde, transição para o modelo de gestão privada.